O Fluminense e Grêmio é a última rodada do Campeonato Brasileiro, é o Fluminense pensando aí no Mundial de Clubes Para ver quem vai encarar, a Wally, a Wichad, a Auckland City talvez, já o Grêmio quer garantir a sua permanência no G4 E consequentemente aí sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores, lembrando que o Fluminense é o atual campeão Vamos aqui para a classificação, Grêmio corto colocado com 65 pontos, precisa vencer para não correr nenhum risco aí Em caso de empate, aí vai depender de uma derrota do Flamengo ou do Atlético Mineiro ou empate do Botafogo na quinta colocação Acredito que o Botafogo não vença e se o Botafogo empatar e o Grêmio perder, mesmo assim o Grêmio continua no G4 Já o Fluminense é o sétimo colocado com 56 pontos, como eu disse, no último jogo o Fluminense já poupou Nesse último jogo, agora, nessa última rodada, eu acredito que já está com cabeças na viagem Bora para o jogo! E é isso aí pessoal, e o Fluminense já saiu jogando, vamos lá, vai lá rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, bora para esse jogaço, vamos ver quem vai se dar bem por aqui Fluminense que estreia no Mundial dia 18 deste mês, ó, daqui hoje é dia 6, daqui 12 dias Fluminense estreia, Mundial que começa na próxima semana já, dia 12 teremos Auckland City e Awich Hat O Awich Hat entra aí como time sede, olha o belo passe, Cano, o Kerman, melhor para o Zagero no Grêmio O Awich Hat é o campeão da Oceania, o Awich Hat entra como time sede Quem vencer encara o Awali nas quartas de final Do outro lado temos Lyon, encarando aí, eu acho que, o Awich Hat é o time do Japão, né, o campeão da Ásia E aí, o Fluminense estreia na segunda-feira, o City joga na terça e na sexta temos a disputa do terceiro lugar E a grande decisão! Aí não está valendo mais nada Marcado, impedimento Grêmio que na última rodada venceu o Vasco em casa por 1x0 Gol de Luizito Soares Grêmio que criou mais, chegou, estava com o pé meio torto, mas conseguiu ali garantir o resultado O Fluminense encarou o Palmeiras, foi com o time bem misto E perdeu de 1x0 O Palmeiras teve dois gols anulados, um a bola tocou no braço do Hendrik O outro cara, eu acho que a bola não saiu, hein, era para ter dado 2x0 para o Palmeiras Mas no final, saiu todo mundo feliz, né, Flamengo caiu lá para a terceira colocação O Atlético Mineiro tem chances ali de levar o título ainda mais O Palmeiras está com 99% do título na conta O Palmeiras que nessa última rodada joga contra o Cruzeiro É Cruzeiro e Palmeiras lá no Mineirão Aí o lançamento lá na esquerda para John Arias Ele segura, toca para Ganso, vem ali na movimentação Escapou bem, abriu na esquerda Olha o Fluminense, já pensou o Fluminense ajudando o Botafogo Ganso, trava por ali, vamos ver se vai sair ou não vai Então escanteio e tiro de meta Vamos ver o que está apontando aí a arbitragem Escanteio, vem John Arias na cobrança Dois times que podem se enfrentar na próxima Libertadores Aí o John Arias, mandou lá dentro, subiu Corta a zaga, Ferreirinha Complementa por ali, Martinelli, ajeita para André Vem trabalhando o Flu, David Brás Achou o Paulo Henrique, Ganso, belo lance Chute para o gol, tranquilo para o goleirão Grêmio que dizem que está aí na procura de trazer o Cássio, né Cássio que é base do Grêmio Foi revelado pelo Grêmio, jogou no PSV E aí, fez história nos Corinthians E final de primeiro tempo Por enquanto, Fluminense 0, Grêmio também 0 Grêmio já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de segundo tempo Grêmio que tem que garantir o resultado para não depender de ninguém Lembrando que teremos todos os jogos desta 38ª rodada aqui no canal Destaque aí para Cruzeiro e Palmeiras Também teremos Bahia e Atlético Mineiro, um jogo importante Tem São Paulo e Flamengo Tem Fluminense e Grêmio Tem Internacional e Botafogo Vasco e Bragantino Santos e Fortaleza Aí tem falta de equipe do Grêmio Vem Jeromel na cobrança Mandou direto Ajeitou Ferreirinha Sobra ali com Ganso Aí o Ione Gonçalves Segurou, perdeu na saída de bola Olha o Grêmio Tentando encaixar o seu ataque Luizito tentou um chute Trava a zaga Atira de qualquer jeito Carabaggio na sobra Mandou para Vila Sante João Pedro recebe aqui pela direita O Grêmio vem avançando Em busca do seu gol Tentou limpar por ali Corta bem Martinelli Aí o John Arias Segurou, protegeu Tem a marcação em cima Belo passe ali para Martinelli Achou o passe na meia Ganso está com ela Limpou Tocou para Cano Chute Gabriel Grando Tranquilo para ali o goleirão Aí a ligação lá na frente Vamos ver quem sobe Soares Dividiu Sobrou Fluminense tenta avançar Recupera a equipe do Grêmio O Grêmio é um pouco mais ofensivo Nesse segundo tempo O goleirão Não sofreu nenhum perigo Do Fluminense Um 0x0 Que não resolve a vida do Grêmio Vai ficar dependendo aí Do seu Rival Internacional Segurar o Botafogo David Braz Tocou para Nino Bela bola André está com ela 75 minutos Vem descendo a equipe Do Fluminense Yoni Gonçalves Para Paulo Henrique Ganso Travou para ali a marcação Abriu na direita Olha lá Vai pela linha de fundo Apenas Tiro de meta Aí o Gabriel Grando Está jogando com Jeromel O passe na frente Vila Sante Achou João Pedro Toque para Everton Galdino Vamos ver essa escapada Na movimentação Galdino Achou Soares É para fazer Na trave Incrível Que chance Teve o Grêmio Era para ser O último De Soares Ainda tem tempo Ferreirinha Mandou para fora O pecado A bola foi na trave Que chance Perdeu o Grêmio Era Gol de Luizito Soares Aí na sequência O chute do Ferreirinha Aí o goleirão Fábio Ele lança lá na frente O making sobe Queima Dividiu Sobrou para Reinaldo Vem descendo o Grêmio Lançamento para Soares Ele segurou Ajeitou para Carbaccio Pode ser um grande lance Carbaccio segurou Abriu na esquerda Para Reinaldo É o tudo a nada Para o Grêmio Ferreirinha está com ela É o último lance Desse brasileirão Ferreirinha segurou Limpou Segurou demais E aí a falta Alta marcada Falta para a equipe Do Grêmio Cartão amarelo Cartão amarelo Para o André E é o último lance Vamos ver Bola lá dentro Corta o próprio André Por ali E arbitragem A ponta final É isso galera Bora conferir por aqui A classificação Fluminense 0 Grêmio também 0 Com este resultado Grêmio vai a 66 pontos E aí vai ter que aguardar Os outros resultados De Atlético Mineiro Flamengo E Botafogo Já o Fluminense Vai a 57 Pode ser superado Pelo Atlético Paranaense Terminar na oitava colocação É isso galera Tamo junto Um forte abraço E até mais Tchau Tchau Tchau